Após o asfaltamento, na rua Samuel Sanz foi instalado um semáforo no cruzamento com a avenida Pinheiro Machado. A finalidade é reduzir a velocidade dos veículos para evitar acidentes. Na manhã desta quarta-feira, o semáforo começou a funcionar. A medida é uma reivindicação da sociedade de Parnaíba por mais organização no trânsito e segurança no tráfego de veículos. Esse semáforo aqui tem duas funções. A primeira, ordenar e orientar o tráfego aqui, para evitar uma alta velocidade, diminuir um pouco a velocidade nesse trecho. E o segundo, para nós fecharmos, que é um pedido da Polícia Rodoviária Federal, nós fecharmos todos os retornos do balão do mirante ao balão da rodoviária. Mas você não vai poder, não significa que daqui a fazer um retorno você vai ter que ir lá no balão da rodoviária. Você vai fazer o retorno pelo semáforo. O semáforo vai lhe dar a opção para você resolver. Em Parnaíba, são adquiridos mil veículos mensalmente em média, o que resulta em uma necessidade urgente de estrutura e educação no trânsito para que o número não seja problema no tráfego. Facilitar o trânsito e orientar, dar uma maior segurança. Se você percorrer hoje as ruas, elas estão todas sinalizadas. As paradas transversais, cruzamentos, estão todas com par, tanto na horizontal como na vertical. E além de tudo, para tentar dar uma maior segurança, nós mandamos colocar tachões. Eu acredito que hoje o cara se ultrapassar porque quer mesmo ser acidentado, quer morrer mesmo. Logo mais à tarde, o sinal do cruzamento da Avenida Pinheiro Machado com a João Silva Filho será substituído por estas estruturas que ocupam menos espaço.